Deixe que sua fé seja maior do que os seus problemas. Quando a gente crê, até o medo se transforma em fé. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas e sempre com a proteção de Deus. Muito obrigada para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora.